Gente, o Tupan reabilitou o Fernandópolis, pode um negócio desse? Pior foi o Santos que tremeu em Manaus, tremia assim, igual a Vora Verde. E o Corinthians salvou o emprego do Tite, hein? Que coisa, hein? Só que o Corinthians tem uma desculpa, o Corinthians é a maioria do feminino brasileiro. Foi quem mais ofereceu jogadores para a seleção. Que o seu time tenha vencido nessa rodada, tá bom? Agora, tem que vencer, porque a gozação na segunda-feira que é o perigoso, né? Vamos começar falando sobre o Brasileirão Série B. Tivemos Goiás 2, Ituano 0. O Ituano deixou o futebol em algum lugar do passado. Não está jogando nada, 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 nada. Agora, quem não está jogando nada também é o Santos, né? Frio, mais frio que pede defunto, apático, sonolento, sem vontade, sem raça, sem nada. Perdeu para o Amazonas por 1 a 0. E a gozação do pessoal de Manaus é o seguinte, aqui a gente come peixe o ano inteiro, né? Mais um a mais nem fez diferença, né? Já o esporte continua 100% e não quis nem saber. 4 a 1 em cima do Brusque. Teve nem dó da enchente lá, hein? Se bem que em Brusque não tem tanto enchente assim, né? Operar e Ponte Preta empataram em 1 a 1. E agora, aleluia, o Guarani venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0. Não sabia o que era vencer um jogo esse ano, hein? E o CRB, clube de regatas Brasil de Maceió, venceu a Chapecoense por 2 a 0. Agora, gente, quem está querendo ser rebaixado é o Novo Horizontino, né? Perdeu em casa para o Ceará por 3 a 0. O Havaí ganhou no Coritiba. O Coritiba é ovo também que começou a afrentar com a queda, né? Ah, mas está no caminho, né? Pegou o Romo aí para a Série C. Vamos à classificação. Em primeiro lugar está o Esporte com 12 pontos. Em segundo, Goiás com 10. Terceiro, Santos com 9. Em quarto, América Mineiro tem 8. No Rebolo, Ituano, 0. É, 20º. 19º, Paissandu, 2. Botafogo, 3. Aí está, aí pernou tudo. Aí complicou. Vamos lá. Vamos falar agora do Brasileirão Série A. Sem Internacional, Grêmio e Juventude, que estão com problemas devido a chuvas lá no Sul, nós tivemos mais uma rodada. Olha aí, ó. Flamengo, 2, Corinthians, 0. Todo mundo botando fé no Corinthians, hein? O Corinthians reabilitou o Flamengo e garantiu o emprego do Tite. Mas aí os torcedores vão falar o quê, né? O Tite fala assim, ó, o time está em primeiro. Quer dizer, antes do jogo do Clube Atlético Paranaense. Estava em primeiro. Ganhou, os caras mesmo assim estão reclamando. Né? Mas aí a torcida falou o seguinte, que nós vamos ver o jogo, não é por causa de você, não. Outros jogos da rodada. Fortaleza, 1. Botafogo, 1. Palmeiras, 0. Acredita, hein? Clube Atlético Paranaense, 2. E nesse jogo aí uma particularidade, hein? Teve um pênalti a favor do Palmeiras, desperdiçado. O árbitro anulou um gol do Atlético Paranaense. Expulsou um jogador do Atlético Paranaense. Expulsou um do Palmeiras, mas voltou atrás. A arbitragem é meio estranha. Um monte de esquisito esse negócio aí. Atlético Goiâniense, 0. Cruzeiro, 1. Vasco da Gama, 2. Vitória, 1. Bahia, 1. Bragantino, 0. É um resultado até normal, né? Bom, vamos à classificação. Em primeiro está o Clube Atlético Paranaense. Ninguém segura os homens. 13 pontos. Em segundo, o Bahia tem 13 também em segundo. Em quarto, aliás, em terceiro, o Flamengo tem 11. Em quarto, o Botafogo tem 10. Lá embaixo, aqueles times de sempre, né? Nós temos aí, por exemplo, Cuiabá, atletas goianiense, Vitória, Fluminense, gente, entrou na zona de rebaixamento. Os caras estão que... O campeão da América está na zona de rebaixamento. Ah, mas o Corinthians está também, eles vão falar, né? O Corinthians está também. Fazer o quê, né? É isso aí. Bom, vamos falar agora da Abezinha. Quinta divisão. Mais uma rodada e o Tupã está na faixa de classificação. Menos bal, né? Marcou bobeira lá em Fernandópolis. Perdeu. Podia ter vencido esse jogo. Mas antes... Oh, Sub-20, hein? O Sub-20 perdeu em casa. Olha a classificação dele aí, ó. Tupã, um. Grêmio de Prudente, dois. E nós estamos em último lugar. O último. Não ganhamos de ninguém. Se bem que é um grupo forte, hein? Só tem time bom aí. Mas o Tupã, nem um empate, gente. Vamos reforçar a merenda dos meninos aí. Vamos ganhar esse jogo aí. Próximo, né? Nós tivemos Fernandópolis, dois. Tupã, Futebol Clube, um. Botou pouco para o Tupã sumir a liderança, pois o Inter de Bebedouro perdeu em casa. Tanabi, um. Olímpia, um. Outro jogo que favoreceu o Tupã, né? O Inter de Bebedouro marcou. Ficou ali, né? Panguando, né? E perdeu em casa para o Araçatuba, um a zero. Vamos à classificação. Aí sim, beleza. Primeiro, Inter, nove pontos. Em segundo, Araçatuba, oito. Terceiro, Tupã, sete. Em quarto, Tanabi, quatro. Quinto, Fernandópolis, três. Em sexto, Olímpia. Tem dois pontos até agora. Lembrando que, nessa fase, se classificam quatro times. Não tem como o Tupã não se classificar, hein, gente? Se não classificar, vou te contar, hein? Aí vai ser o fim do mundo. Vem aí a Copa América do Orival, já convocou. Veja os nomes aí, olha. Os de sempre. Entra treinador, sai treinador e a coisa não muda. Não muda. E a tal data FIFA, parece que... Não vai afetar a gente nada, né, né, pra parar campeonato, não sei o quê e tal. Porque os jogadores convocados atuam no exterior. Do Brasil mesmo, poucos, né? Jogam no Brasil apenas o Bento, goleiraço do Atlético Paranaense, o Arana e o Hendrick, que também já vai embora. Hendrick, matador, né? Onde ele vai e derruba um. E o Dorival comete o mesmo pecado do Tite. Os de sempre convocados, né? Por falar em Tite, gente, ele foi demitido. E isso segundo a torcida nas redes sociais. Olha aí, preto e branco, hein, para mostrar o desprezo pelo treinador, né? Torcida chiando barbaridade. O time primeiro estava e os caras trilando, reclamando, né? Chegada a dizer o seguinte. Pode o Tite ser escolhido como um dos melhores do mundo? Mas é assim. Uma revista fez uma pesquisa e elegeu os 50 maiores técnicos do mundo. E quem está na lista? Abel e Tite. Tem que aguentar o homem, né? Nem diz o zagalo. Vão ter que me engolir. Gente, a seleção feminina também foi convocada. Veja os nomes. E, mais uma vez, o Corinthians cedeu mais jogadoras para a seleção. As laterais, Yasmin e Tamires. Meias, Duda, Sampaio e Iaia. Atacantes, Gabi e Gênes. 60% é o Corinthians, né? Pô, não é à toa que está em primeiro no Brasileirão, de sobra, né? Com fôlego. E o segundo colocado, lá atrás. O Palmeiras cedeu a goleira na taxa. A lateral, Fê. E a atacante e meia, Brenda. E São Paulo e Santos? Cederam ninguém. Não tem? Vai fazer o quê, né? Nada. Aliás, por falar em Santos, a coisa está feia lá na Vila, no Feminino, hein? O Palmeiras aplicou sonora goleada nas sereias por 2 a 0. As sereias viraram sardinha. Depois daquele caso do assédio, o time do Santos desmantelou-se, acabou. Nessa toada aí vai ser rebaixada, hein? Vai mesmo. Além a tudo isso, o técnico da seleção brasileira feminino, ex-Corinthians, está torcendo muito para que a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027, seja no Brasil. Então, vamos aguardar. Gente, John Textor continua sendo assunto. A entidade que representa os hábitos no Brasil não se conforma com as denúncias dele, dona do Botafogo, e em nota, divulgou que vai processá-lo por calúnia, injúria e difamação. Segundo a entidade, Textor não apresentou nenhuma prova até agora. Agora, calma gente, a CPI está investigando aí, já teve áudio aí que compromete o juiz e tal. Vamos esperar, né? Vamos aguardar. Não vamos acusar ninguém, mas também não vamos querer lavar as mãos, né? Gente, o que você acha de um Abel? Um Abel, treinador do Palmeiras. Dose, né? E dois, de uma só vez. Aí é dose para a Léo, né? O ex-jogador Cicinho, agora comentarista esportivo, São Paulino declarado, disse que o técnico do São Paulo, Zé Bel Dia, é o novo Abel. Não, mais um não, gente. Não. Aliás, novo não. Melhor do que o Abel, segundo ele. A afirmação dele causou polêmica entre os torcedores, que falam do currículo do vencedor Abel. Esse aí está chegando agora, né? Já quer a janelinha do ônibus? Não, calma aí, calma aí, Pitango. E a chuva continua no sul e os times querem parar. Os times liberados por Grêmio, Inter e Juventude querem parar o campeonato, pelo menos durante um mês. E a CBF concorda, acha justo, mas não há datas para repor esses jogos. Os clubes, principalmente os clubes grandes, estão ajudando. O Flamengo leva no uniforme o apoio. O São Paulo também leva. O Santos espera a confirmação do Superior Tribunal de Justiça para doar a renda do jogo para as vítimas. E o povo todo torcendo para que a chuva cedo e que tudo volte ao normal, né? O jogo do Cruzeiro ontem, a renda toda vai ser para o sul. Agora, pasme, gente. A CBF, a CBF, hoje é dia 13 hoje, dia 13. A CBF, atendendo ao pedido dos clubes do sul, marcou uma assembleia extraordinária para debater essa questão aí de parar o campeonato. Dia 27. Aí já foi, né? Aí o sol já brilhou lá, está tudo brilhado, não precisa mais nada. 27. Esses caras ganham bem para representar esses conselhos aí. 10, 12 dias para marcar uma reunião. O que é isso? Enquanto isso, lá morrendo animais, morrendo gente, morrendo tudo, a água levando tudo, destruindo e tal, e os times sem jogar. Como é que vai fazer? Reúne logo o caramba. Tá? Agora, a CBF não dorme no ponto no seguinte. Para fazer média, né? Lembra da Leila Pereira? Ela foi chefe da delegação brasileira. Foi fazer amistoso aí. E agora a CBF nomeou o presidente do São Paulo, Casares, fazendo uma média, né? Inflando o ego dos dirigentes. Edinaldo fazendo a política do bom relacionamento. Rapaz, faça um relacionamento bom lá com o sul, rapaz. Deixa esse negócio de lado, depois a gente vê isso aí, né? Dia 27 é muito, hein? É muito. Até lá já era, hein? E ainda por falar em times que estão ajudando as vítimas do sul, o Cruzeiro, o Cruzeiro do Belo Horizonte, vai leiloar diversas camisas autografadas pelos jogadores e a renda total será repassada para socorrer os desabrigados do Rio Grande do Sul. O atleta mineiro aproveitou a folga na tabela, fez um treino aberto aos torcedores. E sabe quantos torcedores compareceram no treino? Quem tinha que pagar, viu? 36 mil torcedores. Muito bom. Parabéns à torcida do Galo, hein? E a renda desse treino chegou a 650 mil reais e foi já feito um picos lá na conta do governo do estado do Rio Grande do Sul para ajudar os desabrigados. Vamos embora? Sem zoar ninguém hoje? Não, né? Tem gente que fica esperando a zoação. Gente, mas é o seguinte, a zoação é sempre aquele de sempre, aparecendo o Tite, né? Os treinadores da seleção brasileira, convocando sempre os mesmos, né? Olha aí o que os torcedores do Flamengo fizeram com o Tite. Chamaram-no de Madre Tite Tereza de retrancar. Que maldade, hein? Agora, maldade mesmo é o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras. Olha o que foi que ele disse aí, ó. Ele disse que na época que jogava, ninguém falava em Mundial. E até 99, quando foi disputado o título, se dizia que iriam buscar o título inédito. Mundial. Agora, isso de Mundial do Palmeiras surgiu depois que o Corinthians foi campeão Mundial. Aí, não, vamos arrumar um para nós também. E 51 e tal, né? E o Marcos diz, ó, o torcedor não gosta, mas é verdade, fazer o quê? Uma coisa certa. Vai ser difícil o Palmeiras se livrar dessa história de não ter Mundial. Olha aí mais uma zoação. O coitado comprou um Fusca zero e olha o estado do Fusca, até agora esperando o Mundial do Palmeiras. Uma boa semana para todos nós. Por enquanto, é o que há. E aí E aí E aí E aí